Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gênesis Siqueira e esse é o canal Siqueira Portugal. Bom, eu uso esse canal aqui para compartilhar a nossa vida aqui em Portugal. Quero também aproveitar esse espaço para de tempos em tempos compartilhar com vocês algumas reflexões. Eu aprendo muito com Deus a partir da Bíblia, das situações, do dia a dia, da natureza e isso me abençoa muito. E eu quero compartilhar isso para vocês. Eu não quero que isso fique apenas para mim. Eu quero abençoar a vida de vocês através dessas reflexões que nós iremos iniciar hoje. E essa primeira reflexão eu aprendi com as minhas filhas aqui na nossa casa. Positivo ou negativo? Como você tem enxergado a vida? Esses dias eu estava ajudando a minha filha mais velha a fazer tarefa aqui em casa. E a minha menor disse, papai eu também quero participar, eu também quero fazer tarefa. Então eu destaquei uma folha, coloquei aqui em cima da mesa e dei alguns lápis para ela também desenhar e escrever. Enquanto eu ajudava a minha filha mais velha, eu olhava ela desenhando e elogiava ela dizendo, filha, que lindos estão os seus desenhos. E de repente a minha filha mais velha, para brincar com a minha outra filha mais nova, veio e deu um susto enquanto ela estava desenhando. Fazendo assim com que ela riscasse de forma acidental o desenho que ela estava fazendo. E aquilo gerou dentro da minha filha, sabe, ela ficou muito brava, ela ficou muito nervosa naquele momento. Ela dizia assim, olha, você estragou o meu desenho. Por causa de um simples risco que ela tinha feito a partir daquele susto, ela disse que todo o seu desenho estava acabado. Então ela começou a ficar brava e muitas vezes ela apontava o dedo e dizia, aí Emanuela, você estragou o meu desenho, você estragou o meu desenho. Mas ela havia feito tantas coisas lindas. E o risco que o susto tinha feito ela fazer no desenho era tão pequeno que não dava nem para perceber. Mas ela estava focada no negativo. Ela estava focada no erro que tinha acontecido e estava desprezando todo o desenho bonito que ela tinha feito. Então naquele momento eu aprendi que nós seres humanos temos uma capacidade enorme de valorizar o negativo e de desprezar o que é positivo. Quantas vezes na minha e na sua vida aconteceu isso? Quantas mulheres que têm uma saúde bonita, uma saúde perfeita, olham para o seu cabelo e falam, ah, eu não tenho o cabelo que eu queria. Quantos homens olham para o seu carro e dizem, ah, eu não tenho o carro que eu queria. Eu não tenho o trabalho que eu queria. Ah, eu não tenho a família que eu queria. Eu não nasci em um lar que eu queria. Muitas e muitas vezes nós olhamos para o ponto negativo e acreditamos que aquilo define a nossa vida. Eu olhei para minha filha pequena e disse, filha, olha quanta coisa bonita você já desenhou. Esse risquinho aí não é nada. Então ela se acalmou e disse, realmente pai. E então ela voltou a desenhar e esqueceu de observar aquele ponto negativo que aconteceu naquele momento. Muitas vezes isso também acontece conosco. Nós estamos construindo coisas lindas no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, mas quando vem um problema, quando vem uma diversidade, parece que aquilo rouba os nossos sonhos e as nossas forças. De repente quando os imprevistos vêm, as dificuldades vêm, nós resolvemos parar, reclamar, murmurar e enxergar apenas o lado negativo. E eu quero dizer para você que adversidades acontecem nas nossas vidas. Mas a grande diferença é que o vencedor foca no seu objetivo e não na sua adversidade. Eu não sei o que você está passando hoje, mas não foque nas suas adversidades. Foque no seu objetivo. Pare de valorizar o que é negativo e comece a se posicionar e entender que você tem algo muito maior e você tem coisas mais positivas na sua vida do que negativas. Existem muitas pessoas que estão abandonando tudo por causa de um pequeno risco que aconteceu na sua caminhada. Existem pessoas que construíram coisas lindas durante a vida, mas que hoje estão abandonando tudo por causa de problemas, por causa de mágoas, desistindo de tudo e acreditando que nada mais tem valor. Pude a sua maneira de enxergar a vida hoje. Eu sei, a vida realmente é difícil. Nós passamos por situações complicadas. Eu sei, talvez você está me falando assim, você não sabe o que eu estou enfrentando para dizer isso. Mas pare por um momento. Olha ao seu redor. Perceba as coisas que você tem, quem você é, a família que você tem, o alimento que você come todos os dias, o trabalho que você tem, a casa onde você mora, as roupas que você veste. Comece a enxergar a vida por outra ótica. Pare de ser pessimista. E se lembre principalmente que você tem um pai, um Deus, que te ama tanto, mas que te ama tanto, que entregou o seu melhor presente, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Minha filha estava fazendo um lindo desenho, mas um pequeno risco nesse desenho fez ela parar, chorar, reclamar, murmurar e até pensar em desistir. Mas eu como pai dela disse, não minha filha, isso não é nada. Continue, o seu desenho está lindo. Você vai conseguir. Não olhe para esse problema, não olhe para essa dificuldade. Avance. Dessa mesma forma, Deus, o nosso Pai, diz para você hoje. Pare de ficar olhando para os seus problemas, para as suas adversidades, e comece a enxergar o que de positivo Deus, o Pai, está te dando. E até hoje, você ainda não percebeu. Não deixe uma pequena pedra impedir você de continuar caminhando. Olhe para o positivo, porque Deus está contigo. Um grande abraço. Que Deus abençoe você e sua casa. Até mais.